Música Oi galerinha, estou indo ali comprar meu material escolar É isso mesmo que vocês entenderam, gente Material escolar para o canal E quem não precisa de um planner, agenda, marcador, caneta Eu vou levar vocês comigo Aproveita e dá um joinha, inscreva-se no canal e vamos Eu vim comprar o meu material escolar 2020 Gente, eu acabei a faculdade em 2014 Mas quem não precisa de caneta, lape, borracha O canal também precisa Chegando em casa, vou mostrar para vocês Será que eu vou levar agenda? Planner, fica ligadinho Olha gente, que gracinha Aqui são os escojos E era de R$48,50 Agora R$37,10 Comecei por aqui galera, vou levar esse bloco adesivo No canal a gente precisa, vai fazer roteiros e muito mais Então comecei aqui a minha compra E olha só, R$4,40 Pessoal, encontrei os planners que eu queria Vou levar um também, gente Com o planner Já estou encontrando que eu preciso Essa cor mesmo E agora falta a minha agenda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto